Velasco supera as expectativas e o novo Messi arrebenta o coração dos corintianos com a promessa de se tornar o craque do time. E olha só o que temos, ele está convocado para a seleção mais do que merecido, parabéns Ivan. Agora o mercado da bola diz que Paulinho pode estar de saída, será verdade? Para o Chivas Guadalajara ainda está de sacanagem, né? Motivados e muitos, molequeada, para mais um vídeo hoje tem bebê. O segundo jogo das quartas de final da Libertadores atropelamos o Defensa e Justiça 3x0 no primeiro jogo, agora é na casa deles, então pode complicar. Depois disso temos o Derby contra o Palmeiras e ainda tem Juventude, quem sabe até o Botafogo. Esse time embalou, a gente está voltando àquele futebol da última temporada. E de outice minha também, lembrando aqui que eu não sabia, vi a mensagem agora. O Ayrton Lucas aceitou uma oferta do Sporting Braga de Portugal, a gente esqueceu de renovar o contrato do nosso lateral esquerdo, então vaza, vamos buscar outro no mercado. Renan Lodi pode ser uma grande opção, mas se liga no preço do maluco, não vale a pena gastar esse dinheiro todo com ele. Já o Caio Henrique, o lateral do Mônaco, ex-fluminense, se eu não me engano, vale uma pechincha. Vamos pagar a motorcisória e ele quer jogar no Corinthians, então abaixa até o contrato. Vamos dar um pouquinho de bônus de vitória e de não sofrer gols, ele vai vir com certeza. O Ayrton Lucas vai embora quando a janela abrir novamente e já chega aí o Caio Henrique. Eu acho que a gente fez um grande negócio e subimos 4 pontos em overall. O Caio Henrique tem equilíbrio como o melhor potencial dele, 84. E se liga, rapaziada, que a gente vai com o elenco 100% reserva para encarar a defesa e justiça. Dá uma chance para todos os jogadores que temos. O Paulinho começa no banco, o Ângelo Borges está sendo poupado, está voltando de lesão. Roger Guedes, Brenner e o Willian no ataque com o Coutinho. Nosso esquema de sempre, Itamanda Série chega metralhando esse botão do like. Se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram e pega essa bola aí da Liberta Time. Vamos arrebentar o defesa e justiça com as reservas? Será que tem algum reserva aí que merece ser titular? Comente aqui embaixo também que eu quero saber, cara. E curtam o Geração Gamer 2, o nosso canal secundário mais focado em futebol mobile, mas também vai ter FIFA lá, cara. Então fica ligado que estamos juntos. Olha esse cara daí no Willian. Já chamou o Brenner para conversa. Lançamento para o Coutinho. Que bola! Felipe Coutinho perde o gol. Defesa e justiça já vem na boa. Opa, aí não, cara. Aí não, aí não. É rede. A gente tentou expulsar o João Vitor. Mano, será que vai ter zebra? 1x0 com 12 minutos. Rola essa no Xavier de primeira para o Coutinho. Já viu o Willian. Tocou a posição legal. William para fora. Aí o Coutinho chamou de tabela o Brenner. Outra chance do timão. Bola para o Willian. Aí o Coutinho. Já toca mais à frente. Vamos. Na passada. Limpa a jogada. Boa para o Brenner. Pancada na trave. Eu estou gostando muito do Brenner nessa primeira grande chance da carreira dele aí com o time do Corinthians. Começando como titular, cara. Bateu cabeça ali o João Paulo. Saiu errado. Bola mascou no nosso zagueiro. Sobrou para eles. Aí, mano. Nossa, velho. O Defesa e Justiça faz 2x0. Mais um. Eles levam a partida para os pênaltis. Mano, não acredito. Olha a lambança do João Paulo ali na saída. Chutou. Pegou no João Vitor. E sobrou para o Defesa e Justiça. Iniciar a jogada aí do segundo gol. Quatro finalizações do Corinthians. Duas do Defesa. Mas está 2 para os caras. 0 para a gente. Eu não vou mexer em ninguém por enquanto, mano. O Brenner está jogando muito bem. Está me deixando bem animado com ele. Vamos ver se o time também acerta agora o gol. Que as chances estão aparecendo. Tomou essa bola. Aí, Roger Guedes. Chamou de tabela. Acabou errando. Voltou com ele. Vem o timão para o ataque. Bolão para o Ayrton Lucas. Resolveu jogar na reta final. Que já está vendido. Ele erra o passe para o Willian. Vem mais uma tabela aí do Defesa. Ortiz tentou. Bola esticada até o Coutinho Fagner ali tentando. Vai pelo chão. Chute rasante. Mais Defesa e Justiça. Bola para o meio. Vai emendar para o gol. O Juizão está marcando escanteio. Muitas pessoas aí com certeza estão comentando para a gente botar titulares no jogo. Mas eu quero dar moral para os nossos reservas. Eu quero mostrar que eles são capazes sim de reverter essa situação. Ou pelo menos dar um alívio ali. 2x0. O Defesa vem na pressão. Uma blitz cara. Time do Corinthians agora fechadinho. A gente não consegue armar o contra-ataque. Agora vai. Agora vai. Roger Guedes para o Brenner. O maluco chegou no tranco. Defesa e Justiça literalmente totalmente no ataque. Aqui eles dominam. O Coutinho recupera agora. É agora. Roger Guedes tapa para o Brenner. Vai passando o Guedes dali. O Willian de cá tem vantagem para o timão. O Brenner ficou caído. Aqui o Marco Antônio invade a área. Vamos lá. Olhou para o meio. Rolou. Roger Guedes. Roger Guedes. É gol do Corinthians. Para espantar qualquer chance que o Defesa e Justiça chegou a ter, mano. Para se classificar e para as semifinais da Libertadores. Ia ser a eliminação mais trágica da história do Corinthians. Mas é o que eu disse para vocês. Eu confio nos meus reservas. Eu tenho que mostrar isso. Se está 2x0 para o Defesa e a gente começar a meter titular, cara. Vai desanimar para caramba todo mundo aí que é reserva. Os caras vão se sentir incapazes. E agora o time se inflama, né? Vamos em busca, quem sabe, aí do empate. Bola era no Roger Guedes. A defesa do Defesa tira mal. Ayrton Lucas devolve. Vamos lá, time. Que bola no Willian. Aí no capricho o Willian tentou proteger para cavar essa falta. Continho para bater com 81 ali. É o cara para essa bola. Preparou, mandou. Explodiu na barreira, voltou com ele. Aparece o Willian. Toma essa. O Willian cavou o pênalti. A prisão não caiu na nossa. Vai lá, Coutinho. Fagner, aliás. Aí o Willian. Calcanhar na boa. Brenner. Capricha. Brenner. Ele está me deixando animado. Está jogando bem o nosso centroavante. Coutinho. Adiantou. Acelerou a bola. O Brenner traz. Chama aí o Roger Guedes. Os caras já estão exaustos. Mas seguem aí em campo. Seguem lutando. Seguem batalhando em busca desse empate. A bola não entrou hoje, mano. Fim de papo. Entrou aí só com o Roger Guedes. Mas a gente merecia vencer esse jogo. Criamos as melhores chances. Estamos aí nas semifinais agora. Bora ver quem se classificou aí nessa liberta, hein, cara. O Palmeiras eliminou o CSA. Jogo duríssimo. Dois jogos duríssimos por 1x0, hein. Corinthians e Palmeiras nas semifinais. Será, véi? Será? Aliança Lima passou o carro para cima do Universitário. E União de La Caleira eliminado pelo Independiente Del Valle. Olha, já vamos responder. Não estou preocupado com nada relacionado ao Palmeiras. A gente já tira aquela onda. O jogo é agora. A única coisa que a gente fala é conversar aí com os nossos atletas e mostrar o potencial que eles têm. Todo mundo 100% descansado é para passar o carro para cima do Palmeiras. É isso, cara. A gente não quer menos do que dois gols de vantagem, mesmo se tratando de um grande time. Vamos ser sinceros. O elenco deles é forte. E a vitória para cima do maior rival pode nos levar à liderança e afundar eles tirarem os caras aí do G6. É isso aí, senhoras e senhores. Neoquímica, Arena, o pique do moleque doido. Para cima do Verdão. Autoriza o árbitro. Elenco 100%, né, véi? Vamos dar o sangue. Aí o domino. Nossa, já pegaram aí, Tom. O Yuri Alberto, hein? Foi o Yuri. Vamos ver qual é, ó. Ele dominou. Já chegou no tranco. Zague. Nossa, chute na canela, véi. Juizão sequer deu cartão amarelo aí para o camisa 4 do Kozlinski. Esqueci o nome dele. É um negócio tipo isso. Mas vamos lá, Maicon. Bate essa falta aí. Já pretende dominar o nosso craque, o Velasco. Opa, Chumbo Grosso tomou a bola. Solta a pancada. Spalma o goleirão do Palmeiras. Primeira chegada do Verdão para animar a fiel torcida. O estádio está parecendo um caldeirão nesse momento. Aí bola com o Nino. Já vamos meter pressão de novo. A torcida empurrando. O time joga muito mais. Aí bola com o Gabi. Chamou de tabela. Teve falta nele. Segue o lance, pai. Gabi de novo. Um, dois. Outra falta. Segue de novo. Gabi! Gol do Corinthians! Ele sempre deixa o dele contra o Palmeiras. Ele não perdoa. Ele não vacila. Onze minutos de papo. O Palmeiras já sentiu a pressão do timão. Tabela acontece. O novo Ney deixa o Gabi de frente para o crime. Aquela sapatada indefensável. Que coitado da coruja. Começamos muito bem. Obrigado, cara. Criando duas chances na segunda. Já sai o gol do Gabi. Aqui o Palmeiras vai ter que sair um pouquinho mais. E a gente segue seta para frente. Porque o time só joga assim. Na ofensiva. E a gente não recua. Bola aí no Navarro. Girou. Bateu Ivan. Goleiro de seleção brasileira é assim, mano. Pega sem dar rebote. Aí Emerson Royal. Bola esticada lá no novo Ney. Aparou para o craque, né? O novo Messi. Vai abrindo jogada. Arana. Dele para o Yuri. Chamou de tabelinha Gabi. Nossa, véi. Se pegasse ali era um contra-ataque de novo. A Tuesta. Passou. Bola para o Navarro. Vai complicar a nossa situação. Ele perdeu o gol. Na cara do Ivan. Tremeu o centroavante do Verdão. Tá bom? Aquela jogada que desde a época do Cássio a gente fazia e funcionava muito bem. Bola saindo aí com o lateral. Nossa, pegaram, hein? Pegaram o Emerson Royal. Vamos ver qual é aí do Juizão. Sequer deu cartão e matou o nosso ataque. E foi um pisão. E depois uma cabeçada do Navarro. Cara, do Emerson, aliás. Ele deu uma cabeçada no Atuesta. Uma agressão daqui, outra de lá. E o VAR não foi chamado. Ou se foi, cara. Ignorou o lance. Vai ter bola aí com o Palmeiras de novo. Rony. Atuesta. O jogo começa a ficar pegado com a agressão dos dois lados. Aqui o Scarpa. Navarro. Girou para tocar. Vamos lá. Opa, Nino. Acerta o Scarpa. Juizão dá uma falta. Jacó. Olha aí, velho. Olha que sacanagem. Ele disparou. Eu estou acompanhando com o Nino. Cobrança curtinha. É gol do Palmeiras. Mano. Ah, para, velho. Olha só a situação. A gente correu com o Nino. Mas ele corre muito menos. Correu para trás ainda no início. Palmeiras empata aí aos 44 da primeira etapa. Vai para o ataque. Então, são dois. Enjuizão deu dois de acréscimo. Brigou aí o time do Corinthians. Mas ela está com o Rony. Deixou o Navarro de frente. O Navarro está sendo o problema para a gente aí no primeiro tempo. Duas faltas para cada lado. O segundo tempo já está rolando. O Palmeiras está se animando, velho. Olha o Piqueires. Deu espaço ali. Boa, Velasco. Nosso novo Messi ainda não recebeu aquelas bolas para armar jogadas. Ele está meio apagado no jogo. Aqui o Emerson. Já toca boa aí com o Maicon. Chumbo grosso adianta. Agora é hora de mostrar o talento. O novo Messi. Bota a velocidade. Vai. Ninguém acompanha ele. Dispara. Vai correndo. Invadiu a área. São dois marcando. Velasco. Ainda com o cara tentando o passe para o Maicon. A gente foi puxado. O juizão não deu nada. Bola sobra. Zé Gabriel recupera. O Gabi está com ela. Já viu passagem aí. Vamos, Angelo. Ele toca do outro lado para o Yuri Alberto. Contra-ataque é do Palmeiras. O jogo começa a ficar lá e cá. Aqui briga o Emerson. Ah, tomou. Mas perdeu na sequência para o Rony. Vem. Vai. Lucas Veríssimo. Vem todo mundo. Maicon recupera. A juizão marca. Falta para o Palmeiras. Já cobrada. Palmeiras também bem ofensivo. Cruzamento. Fechado demais. Afastou ali, mano. Zé Gabriel. Quase um gol contra. Escanteio preparado ali para uma bola curta. A gente acompanha. Vamos ver qual é, cara. Muita demora aí do Atuesta. Levantou agora. Gabriel Menino. Palmeiras chegando. Chegou a hora da gente se impor também, mano. O Maicon é o único seta para baixo. O Chumbo Grosso vai sair. A gente vai colocar meio atacante. Vamos ver se a gente ganha o meio agora com dois criadores. Tanto o Velasco quanto o Coutinho jogando juntos. E só o Zé Gabriel. É um ataque bem promissor. Mas a defesa vai ficar ainda mais exposta. Pony. Aí no escarpa. Tá, Belinha. Garoto Hendrick. Perdeu. Ah, erraram. O passe deu de graça. Novo mestre para o Yuri. Do Yuri para o Gabi. Vamos comigo. Vem aparecendo. Vai! O Ângelo não foi, cara. Casveríssimo. Ganha lá no alto. O Coutinho domina. Faz a parede. São dois marcando. Acaba perdendo. Brigou de novo. Recupera. Inicia o jogo novamente o Corinthians. Aí bola para o Couto. Felipe Coutinho já viu a frente. Yuri Alberto. Tá passando dois, hein? Um deles é o Arana. O Velasco tá na área. O Arana limpou. Rolou para o Gabi. Volta de novo com ele. Agora pede ao Velasco. Carimba que é top. Velasco! Passa à esquerda do goleirão do Palmeiras. Começa a aparecer aí o novo Messi. É hora de botar o time ainda mais ofensivo, cara. Se bora total no ataque na Neoquímica Arena. A gente tem que vencer esse jogo. Vai bola ali no Velasco. E esticou na moral para o Nino. Olha onde está o zagueiro brasileiro do timão. Soltou pedrada em cima da marcação. É escanteio e vai geral para o ataque. Quem pede para bater e vai bater o Velasco. Levantou. Emerson sobe e passa por todo mundo. Nino vem buscar ela. Fez a parede. O zagueirão rolou. Ângelo Borges para o Zé Gabriel. Vai carimbar para o gol. Explode. Na marcação é uma blitz do timão. Mais um escanteio. Vamos lá. Vamos lá, Velasco. Olhou para a área. Bateu essa fechada na boa. Velasco! Assistência para o Yuri Alberto. Gol do Corinthians e Yuri Alberto. Gol do Corinthians! Uma bola colocada com a mão pelo novo Messi. Velasco joga muito. Ele estava apagado. Mas em um único lance, ele muda a situação do jogo. Corinthians 2, Palmeiras 1. Rafael Veiga está em campo, hein, cara? Estava lesionado. Entrou para isso mesmo. Para tentar alguma coisa aí nos minutos finais. Tem falta no Scarpa. Vai se mandando o time do Palmeiras todo lá na frente. Vai deixar a defesa exposta para nós. Vamos lá. Aranha ganha. Yuri. Já viu o novo Ney. Aí, vamos, Angelo. Esticou um bolão para o Yuri. É para carimbar que é top. É para fazer o terceiro acabar com a palhaçada aqui na Neoquímica. Yuri, não. Eu achei que tinha espaço para a gente correr. Ele acabou perdendo. Vai dar contra-ataque. Vamos, 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 vamos. Defesa. Vamos, time. Vamos. Ivan! Ivan! Tu é monstro, Ivan! Ivan salva o timão. A gente bate o Palmeiras de novo. Os caras saem na briga. Teve agressão no início do jogo com o Emerson e também o Atuesta, cara. Esse é o derby, né? Não tem outra. Foi um jogaço. A gente tem que admitir que os dois times têm qualidade, mas o melhor sempre vence. Corinthians 2x1, 27ª rodada. Seguimos em terceiro na cola do Galo, que também venceu. E olha o Palmeiras. Com a derrota, se manteve em sexto, mas vai se distanciando agora a 9 da liderança. Estão caindo o Bahia, Chape Operário e Fluminense. O episódio de hoje já teve muitas emoções, né, cara? Quase eliminados na liberta. E, mano, jogaço aí no derby. Tamo junto. Fica pela próxima. Mais três jogaços. É nóis. Confiram os dois vídeos da tela. Vocês vão curtir demais. Continuem assistindo o Geração Gamer. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.